O pau tá acabado. Mas aí o Daniel, ele perguntou assim, Rez, o que você acha da banda de rock progressivo Gong? Pô, adoro. Indica algum álbum especial? Ouça um álbum chamado... Tem um disco do Gong que eu adoro, cara. Que é um disco dos anos 70 chamado Chamal. Que é bem legal. E o Gong hoje tem um brasileiro na sua formação. Que é o sensacional guitarrista, o Fábio Golfetti, do Violeta de Outono. Ele é integrante. Não é músico do Gong, é integrante do Gong. Ah, é? Que legal. Ouça o Chamal, disco dos anos 70. Bem legal.